salve rapaziada aqui quem fala é o Davi e galera no vídeo de hoje trazendo aqui uma gameplay de Free Fire jogando contra squad já chega deixando aquele seu like insano no canal compartilha o vídeo pra geral e claro mano se inscreve né mano se inscreve mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quaseca aí. Nossa, deve ter mais um. Caralho. Que isso, mano. Vai ter os três ali. Mas eu vou vir aqui. E não vou rodir para o colíço. 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 Ai, não. Que saco. Não vou rodir para o colíço. Não vou rodir para o colíço. Não vou rodir para o colíço. PorICESAgeb溶 Ángel Acosta... Vai até mais different there. Dá um parado só para que isso estou. Ferrou o colíço. Ferrou para mais. Ferrou... Tô dentro! Caraca! Deveu o cartão que adapta Mano, dá um tempo de almo... É mano, ferrou! Pistola minha aqui Esse é meu papel Que tal É só ouvir tudo por aqui Ah, minha cabeça É só ouvir tudo por aqui Cara Parabéns Comprei P90 e o colete Tô com sono Acabei de acordar Comprei 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 Do Comprei 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 Compre Ai! Vai pra cá isso! Tô indo! Mas somos teus amigos, né? Não vou te deixar, não. Tô indo! É uma espécie, mas não é espécie. É uma espécie, mas tem X. Peguei pistolinha de mira, M500. Só avisa. Eles estão sem um. Sem uma pessoa, então... Não está na vantagem. Não está na vantagem. Não está na vantagem. É uma espécie. Tchau, tchau. Ah não, eu pinto para 9-9 Toma um capa já Não, papai Ah Só matei um até agora, os caras tudo papai Ah, eu vou deixar aqui de baixo Ah, eu vou deixar aqui de baixo Ah 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 Estou sozinho aqui. Ai, minha cabeça. O que é isso? Comprei 7 gil. Você vai sentar na cabeça. 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 Eu vou sentar na cabeça. Você vai sentar na cabeça. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já sabe, deixa aquele seu like insano no canal Compartilha o vídeo pra geral Um beijo E fui